E fala pessoal, tudo bem? Aqui é VJPlace na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu estou trazendo pra vocês Rocket League. Então sim, bora pro vídeo. Sem mais delongas, bora começar a iniciar uma partida, né gente? Infelizmente tiraram aquele jogo lá que você tem que bater nas pessoas, é um voo. Não tirou pra sempre, mas tirou por um tempinho. Bora começar aí galera, no X1. X1 aí normal, tudo bem né gente? X1zinho aí, tranquilo, tranquilão, tranquilermo. Então sim, bora lá gente. Central Urbana. Então gente, bora lá. Eu tô com esse machucadinho aqui no lábio porque eu caí hoje lá na escola. Uma sorte eu não ter quebrado o dente. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu caí, eu caí no chão, né? Aí, né gente, tá lá. Caí, né? Beleza? Caí, tá de boa? Não. Eu, eu, simplesmente eu caí. É rasguei o lábio, né? Não rasguei, cortei o lábio, né? Vamos lá galera. Tô tentando ganhar desse cara aqui. Ele não é bom, mas também não é ruim. Ele é muito mais ou menos. Ele não é bom, ele focou na bola e não no boost. Ah, eu sei. Ah, tem que focar na bola, ok. Pega o boost que ele vai ser mais importante. Ah, ele chutou pro gol. O boost é mais importante, como eu falei. Realmente o boost é mais importante. Bora. Bora! Não, 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 não. 2x0 pra ele, né gente? Podemos deixar assim, né galera? Sim, bora lá, né gente? Não posso deixar assim. Agora eu vou ter, né? De recuperar aí os 2x0 que ele tá fazendo. Se ele fizer 3x0 eu vou gritar cruzeiro contra galo. Quem aí torce pro galo, quem aí torce pro cruzeiro, vasco. Comenta aí nos comentários. Que eu vou tá dando um joinha aí pra vocês. Coraçãozinho, o que vocês preferirem. Olha isso gente, como não foi. Boa, eu não sei. Eu só sei que foi pra fora. Olha aqui, ele... 3x0 galo contra cruzeiro! Falei que eu ia gritar. Dá 3x0 pra ele, né? Não é nem pra mim. Pô, se fosse prêmio eu até considerava, mas... Poxa vida! Não é pra mim que tá 3x0. É pra um maninho aí. Pra esse carinha aí. Esse... Esse cara... Esse cara aí, esse... 5 barrinhas. Boa, 5 barrinhas você... É 5 barrinhas? Que ele tem em cima da cabeça dele? 5? Ah, meu Deus. Vou te explodir. Explodir. Explodir, tô falando. Explodir, cara. 6... 9, 9 barrinhas. Ah, meu Deus. É 9 barrinhas. 5x0? Não tô gostando desse baile aí. Não, não, gente. Massacre total. Não, não, não. Não é possível que... 9 barrinhas em cima da cabeça... O dele é Fred. Eu vou te caçar, Fred. Tô falando, eu vou caçar ele. Caça esse cara. Defesa épica. Como assim? Defesa mais fácil do Rocket League. Ah, não. Porra! Você tá me tirando, né? Os 5 barrinhas. Ó, 9. Você tá me tirando, né, cara? Porra! Meu Deus! Quem assiste o Outer Banks? Eu assisto. E é muito legal. Sai daqui, 9 barrinhas. Você não merece nada. Seu ruim. Lixo. Achou? Safado. Vem pra cá. Vem, vem, vem pra cá. Vem, vem, vem. Vou, 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 vou. Vou te caçar, Fred. Eu que não vou fazer um gol pra ele me zoar de Alemanha. Eu que não quero fazer só um gol pra ele ficar me zoando de Brasil e Alemanha de 2014. 7x0 vai ser pior, né? Não! Eu ia fazer o gol. Tá, vamos em outra, né, gente? Gente, não tô indo tão bem, mas... É, é assim mesmo, né, gente? Vamos lá. Nossa senhora, que meu lábio tardino, rapaz. Vamos, galera, simbora. Uh, quero você, meu cão. Tá vendo isso, gente? Meu J-Play. Não tem negócio. Tem, né? Isso aqui vai ir pro forte. Tô lá no 51. Vou mostrar minha habilidade aqui. Agora eu vou mostrar minha habilidade pra vocês. Agora eu tô... Agora eu tô... Não tem uma habilidade. Mas o que é agressividade? Com agressividade... Preciso de agressiva não! Preciso de ser agressiva. Vou... Já tem seu número de telefone Esse é o famoso gogogô Eu não faço gogogô não Eu não Nossa, tá travando Agora sim Eu tô com minha cor da sorte Vem aqui seu minguado Caramba Vamos lá, vamos resolver tudo Um jogo minguado Nossa, eu errei Errou Errou feio, amigo Quase Vem minguado Vem que eu quero minguado Isso, minguado Minguado Vai com calma Nome do minguado É Carolzinho Carolina 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 Senta, pô, meu pai Carolina 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 Joga a bola Todo mundo sabe disso Todo mundo a conhece Carolina Segovinha Joga a bola Segovinha 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 Joga a bola Todo mundo sabe disso Segovinha Segovinha Joga a bola Todo mundo sabe disso Eu não sabia na época Quem era Segovinha Mas Depois daquela época Cara Eu fiquei Eu fiquei assim Ah, Segovinha Do bota fogo Segovinha Do bota fogo Gente Segovinha Do bota fogo Segovinha Segovinha Do bota fogo Segovinha Do bota fogo Você já percebeu Que quando você Cara desistir Mas Quando você faz assim Vai comer Se você quer fazer Um movimento sem Se você quer Falar com voz fina Tem que subir a garganta Tá vendo? As cordas vocais Se você quer ir mais agudo Assim Grave Assim Isso é grave Isso é grave Isso é agudo Tá vendo? Essa é a diferença Agudo Grave Eu vou falar Arara 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 Champions League Tava aparecendo ali O estádio Champions Field Oh não Não É Champions Field Não É Champions League Vem cá carinha Carinha de anjo Que traz pra mim Carinha de anjo Que conta pra mim Carinha de anjo Que faz tudo por mim Carinha Carinha de anjo Vem pra mim Quem já assistiu A série carinha De anjo Que golaço Contra Gol de bicicleta É isso Gol de bicicleta Contra Paz Eu não tô abusando Não Moisés É você Moisés Moisés É o segurado Lá da minha escola Lá do sagrado Coração de Jesus Cê Que golinha Joga Bola Nossa Que golaço Nossa Vai Gol Gol Por favor Moisés Você tá brincando Comigo Moisés Moisés Você tá brincando Comigo Moisés Não Moisés Moisés A culpa foi minha Moisés Não foi sua Gol contra Moisés Eu vou te bater Vou te caçar Moisés Faz outro gol contra Pra mim agora Moisés Vou te caçar Moisés Se bem que você É mais forte que eu Moisés Eu segui Na sala da escola Ô Dani Se eu sou mais forte Ô Ô Vem Moisés 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 Vai ligar Vai Não Moisés Para Moisés Eu tô brincando Moisés Eu tô brincando Com você Moisés Muito obrigado Tô sem boost Meu Deus Meu Deus Estou indignado Estou indignado Eu fiz carvão Porque eu não Comportei Eu fui um Má Eu fui um Mal aluno Fui péssima Na escola Comenta assim Ganhei carvão No Natal Tô zoando Eu não ganhei carvão Eu ganhei Muita coisa Muita coisa mesmo E no último Natal Último não Né Penúltimo Eu ganhei O Playstation No último Eu ganhei Esse computador O Gamer Ele é muito top Último Tá Moisés Isso Moisés A vingança Joguinho Que na vida real Você é mais forte Que eu Você nem deve Conhecer meu canal Ainda bem Senão ele ia me matar Ia me caçar Ia me matar Ia morrer Ia pra Ai ai Eu ia conhecer O Vasco E o Cruzeiro Ia conhecer Rio Grande do Sul Quem ficou sabendo Da tragédia Lá de Rio Grande do Sul Gente A barragem Juntou com o Rio Quem viu lá Barragem Com o Rio Ferrou Tudo Tudo Rio Grande do Sul Inteiro Nossa Gramado Piorou Gramado Gramado Gente Você tem que ver Como ficou Gramado Gramado Papaifo Papai Noel Noeu Papai Papai Papel Higiênico De Natal Toma essa Moisés Vai morrer Morrer, Moisés. Morrer vai ser hoje, viu, Moisés. Zé! Aqui, Moisés. Eu vou te bater, Moisés. Vou te bater até você. Morrer no Rocket. Você é igual a vinha, joga a bola. Todo mundo, ninguém sabe disso. Ninguém gosta de isso. Bovinha não quer mais. Bovinha não quer mais. Vem, semo demais. Semo demais. Então é isso, galera. Rapaziada, vamos ficar aqui, né? De mais em 20 minutos, falou. Fui, galera. Se tua cruz é tão gostado. Obrigado.